DJ Rodrigo Campos, o top DJ do Brasil, 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 a apresentar Retrolados, Dance Remix. Olá meus amigos, eu sou o Rodrigo Campos e é com muito prazer que eu apresento a vocês nosso projeto Retrolados. A partir de hoje vamos lançar em nosso SoundCloud também no site djrodrigocampos.com.br e site dos parceiros, os set especiais com o melhor dos anos 80, dos anos 90. E nessa primeira edição pra galera já ir entrando no clima, eu preparei o set especial de Retro em versões e remix atuais. Ficou bem bacana e eu espero que vocês curtam aí. E não esqueçam de acompanhar a gente no SoundCloud, também no Instagram e na fanpage DJ Rodrigo Campos Oficial. Curte aí galera, ou melhor, curte aí Retrolados, tamo junto, gerando a hashtag Retrolados. www.djrodrigocampos.com.br, o site oficial do top DJ do Brasil. www.djrodrigocampos.com.br 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 Rodrigo Campos, você sente a diferença. 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 Rodrigo Campos. 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 DJ Rodrigo Campos Do you know You let me on to be right I know Do you know You're turning around And you may lose the game How we play for you How we play for you DJ Rodrigo Campos O top DJ do Brasil Do you know You're turning around Petrolábis I know I know My love Is wrong But I was strong I thought It was beautiful Love I feel like I feel like About the clouds I catch you In each trap I was a steam She was a monster Really sick Beginning fights First I cling I saw the lights And walking from nightmare Fair the case To the club somewhere It's amazing Lovely I swear Beauty is mine And I stand here I'm going crazy I want her done But I'm sick My phone can come But we'll change my life Get to see your glow I want you Oh You let me on to be right I know Do you know You're turning around And you may lose the game How we play for you How we play for you B.J. Rodrigo Campos Do you know Know, I know, I know, I know My love Is wrong But I was strong I thought It was beautiful Love I feel like I feel like I feel like I feel like About the clouds I catch you In each trap I was a steam She was a monster Really sick Beginning fights First I cling I saw the lights And walking from nightmare Fair the case To the club somewhere It's amazing Lovely I swear Beauty is mine And I stand here I'm going crazy I want her done But I'm sick My phone can come But we'll change my life Get to see your house Won't you, baby Do you know I want you, baby Do you know I want you, baby Do you know Acesse o site oficial Do Top DJ do Brasil www.djrodrigocampos.com.br Músicas Baladas Entretenimento Tudo que está rolando Nas pistas Freed from desire What he's looking for DJ Rodrigo Campos Free from desire Mind and senses purify it Free from desire Mind and senses purify it Free from desire Mind and senses purify it Free from desire Petrolados Petrolados Dance Dance Remix Talpa La-na-na-na-na-na-na-na La-na-na-na-na Não, 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 não B.J. Rodrigo Campos What he's looking for Petrolados 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 Oh my gosh Oh my gosh Oh my Oh my gosh Oh my gosh Top DJ, Top DJ, Rodrigo Campos Top DJ, Rodrigo Campos Top DJ, Rodrigo Campos Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 DJ Rodrigo Campos, o top DJ do Brasil. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Top DJ Rodrigo Campos She's a maniac Maniac Come on And she's dancing like she's never danced before She's a maniac Maniac Come on And she's dancing like she's never danced before She's moves More than her And she's dancing like she's never danced before She's a maniac She's never danced before Tchau. Tchau. O Top DJ do Brasil. Tchau. 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 My lovely, where do you know, I wanna know, my lovely, I wanna know, where do you go. DJ Rodrigo Campos. Where do you go. My lovely, where do you know, I wanna know, my lovely, I wanna know, where do you go. My lovely, where do you know, I wanna know, my lovely, I wanna know, where do you go. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Petrolados Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Top DJ Rodrigo Cantos Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é isso? DJ Rodrigo Campos, o top DJ do Brasil. DJ Rodrigo Campos, o top DJ do Brasil. E aí 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 Nude sound Londontown Retrolados Oficial Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Vamos lá. 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 DJ Rodrigo Capos. O top DJ do Brasil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá procurando os novos CDs do DJ Rodrigo Campos. Então, vamos lá. 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 DJ Rodrigo. Vamos lá. 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 DJ Rodrigo. Vamos lá. 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 DJ Rodrigo. Vamos lá. 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 DJ Rodrigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.